Nossa, que legal! Manu, olha só! A Duda ganhou um monte de amoebas no aniversário dela. Ai, eu queria tanto ter uma amoeba. Eu também. Tive uma ideia, Júlia! Que ideia, Manu! A mamãe nem dinheiro pra comprar amoeba tem. Não tem mesmo, né, Ju? Eu sei. Então, olha ali em cima do armário. O que a mamãe deixou? O cartão. E daí? O cartão é de aproximação. A gente pode ir lá e comprar um monte de amoebas. Manu, mas se a mamãe descobrir, ela vai ficar uma fera. Vai nada, Júlia. Quando ela descobrir? Ela não vai nem mais ter brigado. Porque a gente já vai ter comprado. É mesmo, Manu. Mesmo se ela brigar, a gente já vai ter comprado mesmo. Não vai dar em nada. Vamos lá? Vamos! Minutos depois... Minutos depois... Uau, Manu! Quantas amoebas legais a gente comprou! É mesmo, Ju! Vamos abrir? Vamos! Meninas, que amoebas são essas? Mãe, sabe o que que é? É que a gente viu no Stories da Duda, ela com um monte de slimes e a gente queria também. Pois é, mamãe. Aí a gente pegou o seu cartão, comprou e foi só um pouquinho, tá? Só um pouquinho? Quatro caixas de amoeba e ainda sem me pedir? Que história é essa, mocinhas? Aonde vocês aprenderam que pode pegar as coisas sem pedir? Vocês sabiam que isso é roubo? Vão já devolver essa amoeba e eu não quero nem saber. Eu quero que vocês peguem esse valor de volta. Mas, mãe, como a gente vai fazer isso? O moço não vai querer devolver o dinheiro pra gente. A gente pagou com cartão. Se virem, eu não quero nem saber. Vão já devolver as amoebas. Pessoal, comenta aqui embaixo. Como é que a gente vai fazer pro moço devolver o dinheiro pra mamãe e pra gente?